Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso querido Battletoads Este jogo que eu julguei muito mal no passado Hoje quero aqui mostrar pra vocês o quanto é ruim nós falarmos de algo que não conhecemos Nós avaliarmos um produto, um conteúdo sem ter o conhecimento pleno dele Isso acontece em muitas fases da nossa vida, em várias coisas diferentes E aconteceu comigo particularmente, tenho certeza aconteceu também com muitas pessoas Sobre o gráfico de Battletoads, né? Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de análise do jogo, tá? Não é uma análise completa, mas sim uma análise sobre o gráfico deste jogo Sobre o design que foi escolhido para o jogo Será que erraram? Será que acertaram? Qual é a minha visão sobre tudo isso? E se vocês concordam ou discordam de mim Lembrando, se quiser deixar o seu comentário discordando de mim ou concordando comigo Por favor, faça isso com respeito, sem xingar ninguém, sem ofender ninguém Isso é importante E também peço a vocês que avaliem o vídeo com um like O seu like é importante para ajudar a divulgar o vídeo E com certeza mostra a aprovação de vocês pelo conteúdo Fazendo com que eu faça mais vídeos assim Sobre Battletoads ou qualquer outro jogo, beleza? Ainda não zerei o jogo, portanto isso aqui não é uma análise definitiva Mas vamos falar um pouquinho sobre o gráfico deste game Galera, o que acontece é o seguinte Há uns meses atrás eu fiz um vídeo criticando bastante o novo Battletoads Que provavelmente seria o jogo agora de criança Já que o seu cartoon, né? Era um cartoon mais estilo cartoon network, tá ligado? O estilo de desenho do jogo era realmente diferente do que a gente era acostumado Inclusive o que fez a gente pensar que seria diferente esse novo jogo, o Battletoads Foi a aparição do personagem Rash lá no Killer Instinct Ele apareceu lá todo pá e a gente olhou e falou Caraca, se for nessa pegada o Battletoads A gente vai ficar impressionado e tal, vai ficar da hora Criamos um hype totalmente desnecessário E oposto a tudo que ia ser feito no jogo Então começamos a fazer as nossas críticas Baseados no que a gente viu, né? Neste novo design que é apresentado pra gente Mais no estilo cartoon network do Battletoads Mas a pergunta que não quer calar é Este gráfico é infantilizado demais? Galera, vamos lembrar que nós somos da época do Nintendinho Super Nintendo e vários outros consoles das antigas Naquela época os consoles mais do que hoje Eram desenvolvidos pra que público? Pra criançada Logo, Battletoads era um jogo infantil também na sua época Embora esbanjasse bastante violência e assuntos que não era pra criança Mas eu também quero lembrar a vocês Que nos anos 90, anos 80 Não se tinha a ideia de vender as coisas pro público infantil Como é feito nos dias de hoje, né? Naquela época nós tínhamos comerciais infantis Ou pra adolescentes muito mais agressivos do que hoje Nós tínhamos filmes considerados livre Que tinham temas bem polêmicos Nós tínhamos é o Chan, velho Dançando e a criançada sensualizando naquela época Então era uma época meio sem pé nem cabeça, tá ligado? Hoje eu acho que tá muito mais certinho, né? Mais politicamente correto do que antigamente Antigamente criança assistia filme de terror A coisa era outra pegada, meu irmão Eu assistia o Chucky lá, o boneco assassino Brinquedo assassino Umas 300 vezes Hoje eu não deixaria meus filhos assistir um filme Naquela pegada, entendeu? Então o conceito infantil de antigamente, cara Na minha visão era muito diferente do conceito infantil dos dias de hoje Então, violência, nós tínhamos tartarugas ninja Nós tínhamos vários jogos nos fliperamas, né? Que era desenvolvido pra molecada jogar Pra tomar ficha da molecada Mas eram jogos extremamente violentos e diferentes Do que a gente tá acostumado nos dias de hoje Vale lembrar também que Mortal Kombat Embora não seja um jogo feito pra criança Quem não jogou na infância Eu lembro que eu lá com 10, 11 anos Jogava pra caramba Mortal Kombat Tinha vários Fatalities extremamente violentos Então o conceito de infantil mudou bastante Dos anos 80, 90 Para os anos em que estamos, né? Os anos 2020 E por que esse jogo nos trouxe tanta estranheza? Porque a gente tinha uma visão De que o Battletoads antigo Era muito mais adulto Do que é nos dias de hoje E na verdade, não Na verdade, é que o público infantil daquela época Era diferenciado do público infantil dos dias de hoje Logo o Battletoads se adaptou Às versões mais atuais Do que é uma adolescente Do que é uma criança Do que é um jovem Nos dias de hoje Fazendo então Um design diferenciado Buscando atingir esse público Que sempre foi o público alvo De Battletoads Por incrível que possa parecer Bom, galera A respeito dos gráficos Se ficou bonito Se não ficou Cara, sinceramente Eu acho que o conceito novo Dentro Quando você joga o jogo É diferente de quando você assiste Veja bem Eu lembro que eu vi lá Num evento Não sei se foi na E3 Eu não me lembro agora qual foi o evento A apresentação de Battletoads Com uma gameplay que eu achei muito lenta Inclusive Nos tempos atuais Jogando Eu vejo que ele não é lento Como aparece ali no trailer Pelo menos não aparentemente Mas assim O que a gente via Era uma gameplayzinha Meio lenta Com um design muito colorido Cartoon Bem Cartoon Network mesmo Né E então eu criei aquele rage na hora Eu fiquei putaço Achei que o jogo Foi muito diferente Do que a gente esperava Certo? E aí eu comecei a dizer Que eu já não tinha mais expectativas A respeito de Battletoads Mesmo eu Que adoro um jogo Na pegada beat'em up Ia deixar de lado Não ia jogar Não tive interesse algum Nesse Battletoads Eu tava muito mais hypado Por Streets of Rage Que inclusive Foi um jogo que eu trouxe Aqui pro canal Que eu amei Que eu adorei Um jogo sensacional Também do gênero De Battletoads Claro que Battletoads Abusa de outros Gêneros Tá? Não é só O gênero Beat'em up Tá? Ele traz mais conteúdo Além disso Mas ainda assim Também está incluso Neste gênero E aí Eu simplesmente Vendo aquele trailer Vendo aquelas gameplays Não me empolguei Com o jogo Pra vocês verem A diferença de quando Quando você joga E quando você vê jogar É muito diferente Eu me lembro uma vez Galera Que eu comprei um jogo Porque eu tinha visto Uma gameplay E tinha achado O jogo irado demais Achei bonito Detalhe Gameplay sem comentário algum Apenas a pessoa jogando Que eu queria ter Experiência máxima do som Eu queria ver a imagem Eu queria ver Como é que era o gráfico Como é que era a gameplay Pois bem galera Depois de ter visto Aquela gameplay maravilhosa Linda Fui lá e comprei o jogo Caras Ao jogar Meia hora Desse jogo Eu me decepcionei Muito Mas muito Mesmo Por que? Porque eu realmente Achei muito legal A pessoa jogando e tal Mas na experiência Que eu tive Não foi a mesma De ter assistido Aquela gameplay Eu percebi Que o jogo Tinha menos A oferecer Do que parecia Ou seja Eu julguei o jogo Pela aparência Comprei o jogo E me dei muito mal Detestei o jogo Tanto que nunca zerei E não quero nunca mais Jogar aquilo Mesmo tendo investido Meu dinheiro nele O mesmo galera Aconteceu Com o Battletoads Só que foi o contrário Ao invés de eu Detestar o jogo Agora eu estou curtindo Estou gostando De Battletoads Inclusive dos gráficos Que eu tanto critiquei Por que isso galera? Porque quando eu fui Ter a minha experiência Em gameplay Com o jogo Eu percebi Em primeiro lugar Que o clima de cartoon O design que foi criado Nesse cartoon Combina perfeitamente Com a personalidade De cada personagem Do jogo Certo? Você vê que Faz sentido Ser nesse desenho Inclusive Foi muito bem desenhado E tão bem desenhado Que poderia ser Uma série animada Que rodasse Em qualquer Dessas plataformas Que a gente tem De streaming Como por exemplo Amazon Ou Netflix Seria fantástico Se tivesse um desenho Com essa sátira Com esse humor Com essa pegada Mais divertida Dos personagens E a personalidade De cada um Em Battletoads Ou seja O jogo Trouxe um desenho Um design Que combina Muito bem Com a personalidade E o melhor De tudo isso Combina com a fluidez Que o jogo Acontece Certo? Nós vemos que Os comandos São realmente Executados Com muita precisão Quando você aperta Não tem delay nenhum Você consegue Executar muito bem Os movimentos Na hora certa Basta você ter A habilidade Para fazê-lo Não adianta você Ser ruim Ser um mãozinha Que nem eu E querer que o jogo Responda melhor Do que você está jogando Que isso não vai acontecer Mas se você clicar E você fizer De fato Você vai conseguir Você vai se dar Muito bem Eu é que sou ruim Mesmo para jogos De beat'em up Embora eu adore O gênero Certo? Então o jogo Realmente tem Uma fluidez legal O jogo tem Um gráfico Que não é ruim Sério mesmo Achei muito bonito Inclusive Depois que fui jogar Que eu fui sentir Como que é Eu jogando Eu pegando Eu dominando O jogo Eu pude perceber Que o jogo tem Um gráfico Muito legal Muito divertido E que combina Perfeitamente Que isso é muito importante Que combina Perfeitamente Com a personalidade Dos personagens Que são apresentados No jogo Logo galera Esse lance De que Ah não O jogo tem Um gráfico ruim O jogo é uma porcaria Porque virou Cartoon Caras Eu discordo Isso nos ensina Que nós não devemos Ter preconceito Com nada Então os meus vídeos Além de ser uma crítica É uma autocrítica Eu me autocritico Porque eu já fiz Essas coisas E eu sei o quanto é errado Então nesse vídeo aqui É a mesma pegada Beleza? Esse vídeo é mais Para reparar Um erro do passado Que eu cometi Com o jogo Criticando seus gráficos Do que propriamente Avaliando o gráfico Em si Mas sim Os gráficos do jogo São muito bonitos Combinam perfeitamente Com o que o jogo É no momento E é assim que eu zerar Se vocês quiserem Se vocês derem Bastante like Nesse vídeo Porque ajuda bastante Eu vou estar trazendo Uma análise definitiva Falando também Da gameplay Do jogo Em geral E o que eu achei Da história E tudo mais Beleza? Bom Esse é o meu vídeo Então Você julgou Battle Toads Diga aí para mim Deixe um comentário Você achou que o jogo Ia ser uma porcaria E se surpreendeu Ou você achou Que ele seria uma porcaria E ele foi uma porcaria mesmo O que você acha? Ou você realmente acha Que sim Battle Toads É um bom jogo Talvez não seja O melhor jogo do universo Não é o melhor jogo Da Microsoft Mas sim É um jogo muito bom Muito divertido Enfim O que você acha Deixa a sua opinião E você concorda Ou discorda De mim também Alguma coisa? Por favor Deixe a sua opinião Ela é importante Aí nos comentários Beleza? Eu vou ficando por aqui Então Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui